O que é isso? Olá, pessoal. O meu nome é Victoria. Tudo bem com você, Victoria? E o que nós vamos fazer hoje? Brincar com essa cestinha, com balinha não. Vamos fazer uma cestinha de coelhinho. De balinha não. Que dá para colocar balinha, dá para colocar ovinho de pá. Não, tudo bem. Você não quer que eu coloque e não coloco. Mas dá para colocar ovinho, dá para colocar balinha, dá para colocar pirulito. O que vocês quiserem, tá, pessoal? A gente vai fazer uma cestinha de coelhinho. Nós precisamos de uma garrafa pet. Eu cortei mais ou menos... Tem o final da risca, tá, pessoal? Vocês escolhem o tamanho que vocês querem a cestinha. Eu coloquei mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo? Porque tem uma laranja, uma folha, então eu deixei elas um pouquinho para cima. Para não cortar. Precisamos de uma tesoura, tá? Preciso de um cordão, tá? Um barbante. Até um cardaço velho. Pode até comprar, porque é baratinho na lojinha. Precisamos de tinta, porque a gente vai pintar aquela laranja e aquela folha que eu mostrei para vocês. Tem água, tem potinho para misturar cor. Um durex para a gente poder vedar a garrafinha. Eu já mostrei, filha, uma garrafa aqui, tá vendo? Para não machucar o dedo. O pincel, o paninho para limpar a mãozinha. E o coelhinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não sai, pessoal. Eu vou recortar ele aqui. Vocês vão entender logo, logo como que eu vou fazer. Então, eu vou recortar ele. É super fácil. É fácil de achar também no Google, tá? Em imagens. Google imagens. Tem vários desenhos. Eu escolhi esse aqui, que eu achei super fofinho. Tá bom? Então, vamos montar aqui. Filha, deixa o pessoal ver o coelhinho. Então, eu vou recortar para vocês verem como que fica. Então, eu recortei. Só que ficou muito molinho com o sulfite. É bom imprimir numa cartolina, se vocês preferirem, tá? O que eu fiz nessa... Eu não comprei cartolina, então o que eu fiz? Eu recortei. Peguei um... Peguei um... Sabe a capa de caderno que é durinha? Eu fiz isso. Eu colei. Tá secando. Depois eu vou recortar e eu mostro para vocês na hora que secar. Mas, enquanto isso, nós vamos fazer a próxima etapa. Até secar o coelhinho, tá? E o coelhinho... E o coelhinho... Nós temos uma garrafa. Ela tem... Tá vendo, gente? Dá para ver para vocês verem? É uma... Uma lareja cortada. Sabe? E aqui é uma folha, ó. Tira mal, filha, para a mãe mostrar. Aqui é uma folha. Então, o que eu pensei? Para não ficar transparente, a gente pintar com tinta guache. E assim que secar, a gente parte para o coelhinho. Pode ser, pessoal? Então, vamos fazer assim. Pessoal, eu vou pintar junto com a Vivi e mostro para vocês como que vai ficar a nossa laranja e a folha que está aqui. Tá bom, pessoal? Então, a garrafa a gente pintou. Eu pintei uma laranja, a Vivi pintou uma, eu pintei uma folha e ela pintou a outra. Tá, pessoal? Então, a gente vai esperar secar bem. Eu acho que tem que ver... Depende muito da tinta, então a gente vai vendo, secando. Aí, tá vendo esse miolinho aqui, pessoal, da laranja? Bem aqui no meio, tá vendo? Eu vou furar com uma chave de fenda para poder passar a cordinha, tá? Mas tem que secar bem. E vou passar uma fita transparente aqui para Vivi não machucar o dedo. Porque está cortando, tá vendo? A Vivi está mexendo já, tá? E aí, eu vou cortar agora o coelhinho para vocês verem como que vai ficar. Vivi, vamos mostrar para o pessoal a nossa cestinha de coelhinho, como que ficou. Desde ontem, a gente estava fazendo, então, demorou um pouquinho para secar, para fazer. E ainda mesmo assim, a cola não segurou muito, eu tive que fazer alguma coisa para poder segurar. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu furei essa lateral aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Bem na bolinha da laranja que a gente pintou. Eu furei dos dois lados. Né, filha? A mamãe furou. Aí, a coelhinha, né? Que a gente tinha colado num papel de papelão, para ficar mais firme. Pera, filha. O pezinho também. Então, eu colei o pezinho aqui embaixo. Dois pés. E como a cabecinha do coelhinho não segurou, eu grampiei para ficar mais firme. Para não ficar saindo. Tá caindo tudo da minha mesa. Gente, a gente pintou, só que essa tinta, ela está saindo da garrafa. Não está segurando. Então, está despedaçando a tinta, sabe? Craquelando. Então, não use tinta guache, que não é muito boa para pintar na garrafa. Tem que ser própria. Olha, minha mão, pessoal. Porque suja todo o dedo, ó. O Vitor está mostrando. Sujou toda a mão. Está vendo? Porque vai saindo na própria mão. E é isso. Eu peguei uma cordinha, né? Na verdade, é um... Muito grande. É um cardaço, né? Mas dá para regular. Dá para regular, mas ficou bonitinho. A gente colocou umas balinhas, mas dá para colocar balinha. Dá para colocar pirulito. Dá para colocar ovinhos de páscoa, aqueles menorzinhos. Chocolates diversos. É bom para uma lembrancinha de páscoa. Uma lembrancinha de aniversário que faz em abril. É uma boa ideia. Agora, a Vivi vai mostrar como que vai ficar o cestinho. Levanta, filha. Pessoal, cabinei. Eu vou mostrar para vocês como que fica. Então, ficou assim, pessoal. A bolsinha. Vira de frente, filha. Olha que coisa mais linda ficou. Boa bolsinha para colocar a balinha. E ovo. Ovinho, chocolate, né, filha? Sim. E aí, pessoal, gostaram? Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. E é por hoje é só, né, filha? Manda um beijo para o pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.